Eu vou testar o QI dos Youtubers com desafios no Minecraft E assim, descobrir quem é o mais inteligente Beleza, galera! Primeiro Youtuber aqui, estamos com o Atos Eu, eu tenho mil de QI Ah, mil? Eduarda, tu acha que ele tem mil de QI, Eduarda? Claro que não, Marcelo, olha a cara dele aqui, ó A maquininha de vocês de medidor de QI vai estourar, de tanto QI que eu tenho Então, beleza, Atos, por enquanto você tá com zero de QI Então, até que você me prove ao contrário, né? Mas, por enquanto, é zero E agora, como é que eu faço pra provar isso? Vamos lá, pode passar pelo primeiro desafio, que é esse aqui Que, inclusive, atos, é muito simples Você precisa passar pela ponte até o outro lado Só isso Tranquilinho, pode passar Qualquer ponte, meu filho, pode ficar tranquilo Ah, eu vou subir aqui pra escolher a melhor ponte Eu vou nessa aqui, você não me prove Pode, é Beleza, Problems, tá pronto, velho? Tô prontíssimo, Alvaro, é... O que eu tenho que fazer, hein? Enquanto... Meu Deus do céu, tu não sabe não, né? Claro que não, né, Eduardo? Ele chegou agora É, o Eduardo tá me escondido, né? Eu tava, eu queria dar um susto em você, mas não deu certo Você não precisa se esconder pra dar susto, é só chegar na frente de alguém, tua cara já assusta Que isso, Ordem do céu? Ainda bem Tem quatro opções aqui, uma dela vai ser a certa Exa... Né, Eduardo? É, claro Exatamente, pode... Ah, eu não sei Mas o que o Atos não sabe é que pra passar desse desafio ele precisa passar pelo meio Sim, aqui tem uma ponte invisível que ele ainda não sabe, né? E quando ele descobrir, vai ser muito engraçado Vai pra próxima Ai, eu tô no modo aventura Ah, tem coisa invisível aí, Atos? Tem, e como eu tô no modo aventura, eu não consigo enxergar o bloco invisível Poxa, que medo Eduardo, eu não vou me cansar disso aqui Agora eu tenho 50% de chance É, 50% é, talvez não, né? É, 50% Não, agora, Eduarda, só tem uma opção, né? Não tem como ele errar 100% de chance, né, Marcelo? Claro, Eduarda Vai lá, Atos Não, mas então não tem nenhuma Ué, Seratus? Tem barreira aqui, Marcelo Barreira? Não, que isso, senhor, você tá enganado Tá equivocado Eu não vou ter, né, você não... Vai lá de novo, tenta Não é aqui não, não é aqui não, não é aqui não É, talvez não seja aí também, né, Pró Você tem que lembrar disso 50% é o que eu tô vendo, eu tô vendo, Marcelo Aqui tem barreira também Tá, então no outro não tem, pô É, no outro não tem Boa, vai, pode ir, pô Ah, não, tem barreira no esposo, cara Tadinho dele, gente Eu tenho que crescer uma inteligência, né? Exatamente, por isso que é um teste de quê? Então eu tenho que pensar, né? Eu tenho que criar uma bobada no seu, né? É, pensamento é importante É, às vezes a resposta tá no céu, tá no teto, né? O céu, tem um caminho aqui no céu, será que isso é o caminho de verdade? Eu não sei Ele caiu, gente Tá, tá, pera aí, pera aí, pera aí O que é isso? Opa, opa Ah, o cara é profissional, Eduard Não, agora tu já foi, pode ir reto, pode ir reto, conseguiu Boa, boa Não, pode ir reto, cara, pode ir Será que você pula pra pote agora? Olha ele Eu não tinha pensado nisso ainda Agora você pula pra cá Eu passei Ele foi mais inteligente que o Atos Não, não chama o Atos de burro também, né? Tadinho E se eu for reto? Se eu for reto aqui Não, mas pera aí Você bateu em alguma coisa, né? Eu vou encontrar aqui um lugar que não tem nenhum bloco desses aqui Mas tem todos, ué Atos, presta atenção, Atos O que te falta é atenção Que eu também não tenho, né? Mas eu te falo Será que esse vidro aqui indica alguma coisa? Será, Eduarda? Será Talvez ou talvez não, né? Porque depende também, né? Depende do quê? Depende de você acertar o parco Achei, achei, achei Mentira É aqui Meu Deus, Eduarda Pode ir, pode ir reto Acertou já Parabéns, Atos Tinha um buraco É um parcozinho aí que você tem que fazer, Fih Não é tão difícil não Acabei de descobrir, Eduarda Que você é o pior parcoreiro do Brasil Ele consegue ser pior que eu Não, isso é impossível Calma aí Não, calma aí Não exagera Ó, fica parado Fica Ai Conseguiu Conseguiu Meu Deus Deve estar todo cagado Mas calma aí Tu falou em labirinto Inclusive tem um aqui pra você passar, Atos Pode passar à vontade É fácil? É, mais ou menos, né? Não, vai dar uma piscina aqui Não, mas não é pra tomar banho de piscina não, menina É pra passar do labirinto Ah, isso aqui é um labirinto Não, um labirinto é muito fácil, mano Não, eu não preciso falar nada, Eduarda É só a gente seguir em frente, pô Não tem sentido Exatamente Não, depende Pode seguir em frente Aqui, ó Tem até um lugar pra relaxar Eu tô de boa, mano Mas não é pra relaxar É, eu não quero relaxar Eu não quero relaxar Tá certo, Camille Tá certo Tá ótimo Pode continuar A saída tá ali Eu tô vendo o negócio de saída ali Ó, eu vou te falar onde tá a saída Pode ser, Próvis Pode, pode, pode falar A saída, ela tá na saída Pô, mas isso aí não me ajudou Ali é a saída mesmo Só que como é que eu chego lá? Boa pergunta Também não sei Esse labirinto aqui, você tá com alguma coisa, hein? Não, o labirinto tá tentado Ele tá muito curto pra eu não conseguir passar Eu já passei de um monte de labirinto antes Como é que eu não consigo passar desse? É verdade, galera Pra quem não sabe O Problems é profissional no labirinto Peraí Temos o Problems num labirinto? Ô, isso aqui é inédito no YouTube, hein, galera Deixa o like aí Inclusive, ó, já deixei o óculos do like aqui Pra você já deixar o like no vídeo, hein, galera Exatamente Encontrei uma salinha Dá pra ver aqui por cima Achei Meu Deus Achei Vai Achei Vai É aqui Não, não achou Outro lado Tá quase, tá quase Calma aí Mas deixa eu te falar uma coisa O quê? A resposta do labirinto estava ali, ó, no teto Era só você seguir o teto Era só olhar pra cima Nossa, eu não tinha visto Não, mas Eduardo Isso prova que ele é muito inteligente Porque ele não precisou da ajuda do teto É isso aqui que tá no céu, hein O quê? É, o quê? É nada no céu, não Não, tem vidro Não, isso aqui é um teto Pra não chover É um teto É, panorâmico Eu vou ficar olhando pro teto aqui Que interessante Mas por que você tá seguindo o teto? Não vai adiantar nada É verdade, eu concordo Eu acho que também não vai adiantar nada Não vai adiantar Ah, não Ele foi inteligente Eu consegui passar Eu acredito que ele conseguiu burlar O labirinto Que é impossível de burlar Pelo menos, Robert Tu já tá com dois de QI, tá? Não é tão burro Fica tranquilo Só mais ou menos Agora você tem que passar Desse rio de lava aqui Que não tá nada frio, tá? Tá bem quente Então, Marcelo Eu tenho dois de QI Ô, Eduardo Para de pisar nos negócios, garoto É, Eduardo O que que acontece aqui? Ah, muito fácil Quase, hein Acho que tem que ser rápido aqui Não é teste inteligente não Ah, não, cara Ele já adivinhou Cara, eu odeio quando as pessoas adivinham Ah Tom Eu acho que ele subiu agora Eu vou pisar aqui Nossa, briga Ai, ai Ô, Duda Calhaçada Eu quero bater lá nessa lava Dá tempo, dá tempo Dá tempo Agora vai Três, dois, um e Boa, boa, boa Vai, 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 vai Meu Deus Nossa, já sei Ai, eu vou colocar Um aqui Boa Que coisa Que que vocês estão rindo Ai Ai, não Que que é isso Ai, ai, ai E agora, Atos Você tá preso, né E agora, Atos E agora Agora Eu vou confiar na minha vida Olha só Vou pro lado E vou nadando na lava Vai, chega Chega do outro lado Não Sabe que eu tô com uma ideia, Marcelo Que ideia? Duda, vem cá Que que foi? Vem cá, vem cá Vamos bater um pau Oi, Carlos Pode não Pode não Pode não Ah, ele ia usar a Eduarda de peso Marcelo, ele é muito burro Ele não viu um detalhe Ele acha que se eu ficar em cima dessa pessoa e peito aqui Eu vou passar É, Eduarda Olha pra trás Ah, não Você roubou Você roubou Você roubou Gente Galera, o que o Atos não sabe É que ele precisa usar o ferro dele Pra botar nessa placa de pressão E assim vai deixar a ponte sempre ativa pra ele passar Só que ele não sabe disso, né? Já sei Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse baú Pra que o baú, Atos? Meu Deus O baú é de madeira Assim, ó Eu pulo pra cá Aham Aí eu coloco o baú ali Aham Boa Aí pula o baú E pula pra cá Cara, você fez o mais difícil Ô Atos, era só você pegar o ferro e botar na placa de pressão Pronto Nossa Galera, o Atos já tá com três de QI Ele tá sendo mais esperto do que eu imaginava Ai, ai, ai Ele fez o mais difícil Ô Atos, você é de fogo Você é de fogo, mas nem tanto, né meu filho Nesse quarto desafio, você precisa fazer esse parkour É só passar do lado pro outro Do lado pro outro? É, é só isso Ó, não pode quebrar bloco nenhum, tá? Isso é uma regra do prefeito da cidade que sou eu É Só pular, só pular Já sei, eu vou tentar pular ali Boa, mas e agora? E agora? Como você vai sair? E agora? Como é que você sobe? Não sai mais Exatamente, esse é o enigma Explote aí a TNT, eu vou pôr ela pra cima Não, vai estragar o meu mapa, garoto Pelo menos agora o Pobles tem quatro de QI ou três Eu que sou burro aqui, né? Não sei o que eu tá Não, não, agora Agora ele continua com dois Porque quem passou a fase pra ele fui eu, né? Ah, mas eu não sei a galera do jogo Ah, tadinho dele, Eduarda Cara, agora eu realmente quero te ajudar Fica aqui, ó Aqui Tá, vou ficar aqui Agora pula, vai Você não me ajuda em nada Meu Deus, você não tá ajudando muito não, garoto Eu já sei o quê Tem um botão escondido Em algum lugar Não, Eduarda, ele tá inventando coisa, Eduarda Será que eu consigo pular e talvez clicar no carrinho? Não Não, isso aí não é possível não Isso, cara, isso não existe matemática que te responda isso, né? É, pular aqui também não dá, né? Meu Deus, quase que ele conseguiu Meu coração quase vem na boca Eu vou tentar o carrinho Não, é impossível do carrinho Não, ele... Duvida, vamos lá Vamos tentar, vamos tentar Vamos tentar Oh! Oh! Finalmente, né? Fez alguma coisa, né? Se eu tenho que pular e clicar em algum lugar É aquele carrinho É aquele carrinho ali Não sei Eu não sei nada Não sei, não falei nada Eduardo, o importante é que ele tentou, né? O importante é a tentativa do erro Não entendi nada, mas eu concordo com você Certeza, certeza que é esse aqui Eu vou de novo Conseguiu, Atos! Ah, bora! Não, não, não Meu Deus, o Eduardo é maluco, gente Me desculpa Foi sem querer, desculpa! Agora, o Problems Você precisa pular na porta verde Na porta verde? É Exatamente, verde O verde verdadeiro Então isso aqui é verde Isso aqui é verde, né? Exato Esse é o Problems Mas qual é o verde verde verdadeiro do verde? É, porque tem dois verdes, hein? Aí que tá Esse aqui é Eu só vou pular sinais cegos, né? Eu não vou enxergar Isso aqui, obviamente, tem lava Lava, exatamente E aqui? E aqui também Tem o quê? Tem Aqui Aqui É Que? Tinha lava Mas eu sobrevivi? Ele acertou no chute Mãe, era pra você ter caído no outro Se você morrer Porque você me enganou Lá na outra Olha só Vai, vai, vai Foi na sorte Mas foi na sorte Oi, Eduardo Ele é esperto Eu terminei, rapaz De toro da maçã Não me terminei, rapaz É, nossa Galera, o Atos já tá com 5 pontos de QI, cara Eu acho pelos meus cálculos, né? Talvez eu tenha errado Mas agora, Atos Você precisa cair na porta verde Só isso É, faltou você analisar, né? É porque, Atos Você foi na porta verde limão Na verdade é da direita Que é É a verde Você quer vermelho Não, mas essa aí também tem lava Será? Tá, vou pular Boa Carreira Exatamente Eduardo entregou, né? Atos, você já tá com nível 6 de QI Você tá esperto, hein, moço Muito fácil Parkour Vai na Parkour Ai Ah, tem umas placas aqui embaixo Placa? Olha Olha o que eu encontrei Não Ai, não Ele já chegou De primeira, galera Galera, o Atos tinha que perder muito tempo aqui em cima Só que ele encontrou a passagem secreta Que é aqui embaixo Não acredito nisso, cara Deve ter algum caminho pra passar, Marcelo Por que tem uma escada aqui? É, porque tem, né? O pessoal usa a escada pra subir mesmo Aqui, colocaram uma escada menos aqui Não deixaram subir Não Não tem problema Eu boto mais uma escada Agora sim Fica à vontade Agora o caminho tá livre, Marcelo Agora tudo novo Agora todos se encaixaram Agora com certeza Aí eu desço aqui, beleza Boa E agora? Pra onde agora? É Eu subo de volta Deixa assim Vou pegar muita propulsão aqui, ó Oh, oh Parabéns, moço Eu não tenho nada a ver com isso, não Mas agora, Atos Você precisa achar o botão Exatamente isso Achar o botão? Só isso, filho Só isso Galera, o botão que o Atos tá procurando Ele tá bem aqui em cima dessa cachoeira É exatamente esse aqui, galera Será que ele vai encontrar? Eu acho que não Exatamente Isso aqui é injusto, tem muito botão Só que eu vou dar uma dica Tá morno Embaixo Um barquinho Eu vou viajando Um barquinho Eu vou viajando Cada dia, Eduardo, fica mais maluca, né, galera? Será que tá quente? Você sabe onde tá o botão? É, boa ideia Tá... Tá frio Tá morno Frio Não, não Não tá congelado Não, é Mas tá frio Mas tá frio Tá ok, Eduardo? Como que é congelado? Como que é aquela música? Não, não, não Let it go Ai Let it go O Atos vai ficar sem ouvido, tadinho Era um desafio ou era uma tortura? Não sei se era tortura Porque o Eduardo faz isso aí com as pessoas Desculpa, tá? Aqui também não tem, tá? Eu tava morno ali, né? Agora tá ficando Amor no quem? Quente, quente Quente? Não, agora ficou morno Morno Frio Frio Aqui embaixo da ponte Achei o botão, achei o botão É... Não era Tá igual a Frozen Só não vou fazer de novo Não, não canta não, pelo amor de Deus Agora ficou por... Tá pegando fogo, bicho Eu achei o botão aqui atrás Ah, não Ué, pode clicar É esse Tá esquentando? Tá esquentando Tá mornando Eu vou tentar pular Agora tá quente E ficou um pouco frio Não, pera Tá quente Agora tá fervendo Opa Agora tá fervendo Tá pegando fogo Opa Ouviu o barulho É, mas agora tem que achar a porta, né? Acha a porta agora Tá aqui perto Tá muito perto Não sei, não sei Tá pegando fogo Tem que subir aqui Tem que subir aqui Tem um botão aqui É esse o botão É a galera Não sei, não sei Agora é o botão Ah, não A porta deve ter aberto aqui Eu não sei onde é que tá, cara Tá frio Tá congelando Mas eu já vi a porta Ah, não Ah, não Não, não Não Acredito Não, não Não, tava Eu não vi Tava aberto Tava aberto Tava aberto Isso, não precisa olhar pra cá Aqui na tenda Não precisa Oi, não Tô falando com o Eduardo aqui Aqui é os bastidores É aquela sala ali Acho que eu não fui não, hein Não, não Não Deixa eu dar uma olhada aqui Não Eduardo, isso quer dizer Ele conseguiu Ele conseguiu, Eduardo Meu Deus Ele deu dois mil? Treze mil? Não, ganhou Só a rei Você ganhou o Tachiatos Aqui, ó O que será que ele ganhou? Deixa eu ver Palmas Parabéns Exatamente Parabéns Parabéns Cuidado aí, menino Soltou o fogo na pavona aí, cara Faz um O que é isso aqui? Tem uma escada aqui? Então, quando soltar o fogo Quer dizer que você ganhou, entendeu? Tá saindo fogo É porque tem que apertar aqui, ó O Problast Cabeça de ovo Tem que apertar aqui o fogo Conseguiu, galera Descobrimos que o Problast não é burro Mais ou menos Tentou Dedê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like